Fala pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal do Ser Aprovado. Esse vídeo aqui é para você que está chegando no canal e quer acompanhar todo o conteúdo que nós vamos estar disponibilizando aqui, tá bom? Nesse canal nós vamos ter muitas dicas de estudo, acima de tudo aulas ao vivo para que você possa estar acompanhando para ser aprovado no seu concurso público. Carreiras policiais, carreiras administrativas, tribunais, carreiras jurídicas, você vai estar acompanhando aqui, além de podcasts e muitas interações que nós estaremos fazendo junto com vocês. Então acompanhe o canal, se inscreva se você ainda não está inscrito, tá bom? Não deixe de compartilhar esse canal porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito nesse processo rumo à sua aprovação em concurso público, tá? Eu sou o Matheus Santos e juntamente com os demais mentores, o professor Ivo Martins e o professor Fernando Bezerra, que são delegados de polícia, estaremos aqui com todo o nosso time do Ser Aprovado e ajudando, contribuindo para a sua aprovação, tranquilo? Então aproveita agora, se inscreva no canal, divulgue esse canal para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo. E como está aqui a nossa camisa, bora vencer, beleza? Tamo junto, um grande abraço a todos.